Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Para purificação. Já se passaram quarenta dias da celebração do nascimento de Jesus. Quarenta dias. E após os quarenta dias, Jesus é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Aquele que nos foi enviado por Deus é levado por seus pais para se apresentar, para dizer esse menino está a serviço do Senhor, ele pertence ao Senhor, ele é o consagrado do Senhor. Assim rezava a lei. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E Jesus é o consagrado por excelência. Ele é o consagrado do Pai. Veja só, a consagração é o ato de tornar uma coisa especial, sagrada. Pode até parecer uma redundância para a nossa mentalidade, mas Jesus, ele é sagrado. Ele, enquanto homem, está consagrando e entregando toda a sua vida para Deus, toda a sua humanidade para Deus. E ao mesmo tempo, ele está nos ensinando aquilo que também nós, eu e você, nós devemos fazer. E um dia, os nossos pais o fizeram por nós. Porque nós também fomos apresentados a Deus, nós também fomos consagrados a Deus, fomos entregues a Deus pela graça do batismo. Naquele dia, nós repetimos aquilo que o Evangelho está mostrando hoje, que Maria e José fizeram levando Jesus ao templo para consagrá-lo. Então, veja, a verdadeira consagração é o batismo de cada um de nós. Se Jesus foi ainda criança, com 40 dias, consagrado a Deus, veja bem, é lamentável constatar que ainda hoje, em 2024, há pessoas que ainda têm dúvidas sobre por que batizaram uma criança tão cedo. Mas a pergunta não devia ser essa. A pergunta é, por que não batizar tão cedo nossas crianças? Por que não consagrar tão cedo as nossas crianças a Deus? Não é isso? Então, logo que se traz a igreja para o ritual do batismo, a consagração batismal é plena. Não só pela água do Espírito Santo que desce, e a criança é batizada no Espírito Santo, mas também por toda a unção que a criança recebe ali, naquele momento, com o óleo no peito, né? Nós somos ungidos com os óleos da consagração, somos ungidos com o óleo do crisma, com o óleo dos catecúminos, ou seja, nós nos tornamos, naquele momento, propriedade de Deus, da mesma forma como a narrativa do Evangelho hoje faz. Nós todos vivemos isso um dia. A liturgia de hoje, então, essa reflexão toda que é trazida através da Sagrada Palavra, e que, de uma forma especial, marca, né, aqui o início da nossa novena de Nossa Senhora de Lourdes, é um convite para que nós tomemos consciência da nossa consagração. porque eu e você, os nossos filhos, somos propriedades de Deus. Nós pertencemos a Ele, e nós precisamos permitir que essa consagração, que essa unção, faça toda a diferença na nossa vida. Jesus é o consagrado, é o ungido por excelência, mas a unção do Pai que está sobre Ele, e paira sobre Ele, ela é estendida a nós, todos nós. Aquele, então, que é ungido de Deus, Ele veio trazer essa unção e essa bênção a todos nós. Nesse mundo onde nós estamos, nós precisamos transbordar essa unção, essa pertença a Deus, essa graça de Deus que paira sobre nós. a graça de vivermos na unção, a graça de vivermos como ungidos, como consagrados a Deus, é o que nós hoje novamente pedimos. Como Jesus pediu, tudo aquilo que vocês juntos pediram ao Pai em meu nome, Ele concederá. Vamos pedir juntos ao Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, abençoa este filho que está aqui orando, esta filha, renova aquela unção que cada um de nós recebeu lá no dia do nosso batismo, e a sua graça, Senhor, nos tornou naquele dia pertencentes, consagrados a vós. Renova essa unção, nesse momento, nós somos vossos, Senhor. Diga para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu renovo a minha consagração a vós, eu sou um filho vosso, diga, eu sou uma filha vossa, meu Senhor. Com muita fé, renove essa consagração. E por aquela pessoa que você está orando, uma pessoa difícil, uma pessoa que vem tendo recaídas, renove em nome dela. Renove em nome desse rapaz, dessa menina, dessa senhora, desse Senhor. Renove, dizendo, este é um filho vosso, Senhor, eu renovo a consagração em nome dele, em nome dela, nesse instante. E clamamos, Pai, pelas necessidades que cada filho e cada filha está apresentando a vós nesse momento. Diga para ele aquilo que você recorre nesse dia todo especial. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida e doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo, chorando, nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvi. e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mais uma vez, coloque a tua mão sobre o teu coração. e vamos pedir ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes que te abençoe, que restaure a tua saúde, restaure as tuas forças à tua disposição, fortaleça a tua fé, abençoe a tua casa, abençoe o teu trabalho, abençoe de uma forma especial o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, teu neto, enfim, aquela pessoa pela qual você clama, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Salve Maria, salve Nossa Senhora de Lourdes, e valenos São José. Amém. Amém. Amém.